Aproximadamente 170 milhões de pedaços de equipamentos lançados pelo homem estão orbitando a Terra neste momento, de acordo com a Agência Espacial Europeia. Com os satélites lançados desde 1957, há 9 mil toneladas de lixo espacial em milhões de pedaços. Esse lixo espacial se tornou um problema sério para as agências espaciais. Você se interessou por essa história? Então, antes de continuar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações clicando no sininho. O lixo espacial circula à nossa volta a velocidade de até 29 mil quilômetros por hora, dez vezes mais rápido que uma bala de arma de fogo. Alguns pedaços são tão grandes como um caminhão, outros são muito pequenos e mesmo assim representam um risco enorme de colisão com satélites, naves espaciais e astronautas. Existem missões que vão ao espaço só para recolher esses detritos. Alguns materiais são valiosos e sua recuperação compensa o investimento em uma missão espacial. Parte das peças recuperadas é usada na construção de novos foguetes e satélites. A Agência Espacial Norte-Americana, a NASA, calcula que existem 6 mil pedaços de lixo do tamanho de uma bola de tênis, ou maiores, que podem se chocar contra um satélite e destruí-lo. Também há mais de 500 mil fragmentos do tamanho de uma bola de gude, o suficiente para causar danos a espaçonaves. São mais de 100 milhões do tamanho de um grão de sal, que podem perfurar a roupa de um astronauta. Para tentar limpar o espaço, uma missão japonesa vai recolher o lixo metálico com imãs. O projeto, chamado ELSA, usa dois satélites, um o servidor e o outro o cliente. Eles já foram lançados por foguete do Cazaquistão, mas vão trabalhar separados. No espaço, o cliente procura os detritos. Quando os localizar, o servidor vai encontrá-lo e eles se acoplam por encaixe magnético. Depois, o cliente é liberado para voltar a recolher mais lixo espacial. O projeto deve durar seis meses, quando os dois satélites serão trazidos de volta para a Terra. Parte do lixo espacial vai ser reciclada e o resto queimado.